O Lucas tá dizendo aqui que é o seguinte, ele começou a treinar porque ele queria ganhar massa muscular físico, ele se sentia magro e ele queria engordar um pouquinho. E aí ele fala que de vez em quando, no final de semana, ele dá uma escapada no McDonald's, assim. O dia do lixo, vamos falar do dia do lixo aí? Aí ele falou se tem algum, qual que são os riscos desse dia do lixo, no caso dele. Não, dia do lixo não tem risco nenhum, assim, de novo é questão de estratégia. Dia do lixo tem como explicar pro pessoal, pra quem nunca ouviu falar? Boa, boa. O dia do lixo é o que ficou popularmente conhecido como um dia eu pegar e comer o que eu quiser. O que eu quiser, na quantidade que eu quiser. Sem se preocupar com aquela vida regrada que você tá nos outros dias. E isso pra uma pessoa que tá fazendo uma dieta equilibrada, mesmo que gere um rebote de peso, não é relevante. Porque ela voltando pra dieta, se isso permite ela ter mais aderência na dieta, é até interessante. Mas tem gente que fala, pô, eu ganho 3, 4 quilos num dia desse. Isso acontece por um motivo muito simples. Uma pessoa que treina tem mais glicogênio, que são as cadeias de glicose dentro do músculo. Aí a pessoa tá fazendo uma dieta restritiva, então ela tá com esse glicogênio depletado. Ou seja, não tem glicose dentro do músculo dela, tem pouco. Quando ela come isso, já enche o glicogênio e isso aí já sobe 1 quilo. Só que é músculo. Aí você fala, pô, mas e o resto? É gordura. Não, porque se você comer 1 quilo de feijoada, você aumentou 1 quilo na balança, porque você incorporou a feijoada. Só que quando a feijoada sai, que é o bolo alimentar, ela vai pro bolo fecal. Porque vai virar cocô. Não tudo, mas uma parte. Só que você come mais em cima. Então quer dizer, você tem aquele 1 quilo incorporado e você comeu mais 1 quilo. E aí quando você vai ver, na verdade, esses 3, 4 quilos, não é nada de gordura. Porque não tem como ganhar 1 quilo de gordura no dia, porque eu teria que comer pelo menos 8, 9 mil calorias de excedente. Ou seja, se meu metabolismo hoje pra eu manter meu peso é 3 mil, eu teria que comer no mínimo, no mínimo, 12 mil calorias pra ganhar 1 quilo de gordura. Só que 12 mil calorias, não dá pra comer. Ou seja, o dia do lixo, ele é benéfico quando bem colocado. O problema é que tem gente que não faz a dieta na semana e fala, vou fazer o dia do lixo, né? É o do mais lixo então, né? É o cara que fala assim, nossa, existe um termo também que chama deload de treino. O deload de treino é o seguinte, quando você treina muito pesado, muito pesado, muito pesado, muito pesado, você faz um deload. Ou seja, você pega alguns dias pra ficar sem treinar, pro seu corpo se recuperar e você até crescer mais. A gente fala, vou fazer um deload. Pô, mas não treinou a semana inteira? O cara quer fazer dia do lixo sem fazer dieta. Entendeu? Então assim, isso tem que ter o bom senso. Eu mereço o dia do lixo? Não é se eu posso, preciso. É assim, eu mereço, porque você tem que merecer. E só merece quem fez a dieta corretamente 6 dias, quem treinou corretamente 6 dias e quem vai continuar assim. Então assim, eu acho que você tem que ter a dieta corretamente 6 dias.